Música Vamos lá em Manaus, são 11 horas e 42 minutos Bom dia pra você que acompanha o programa da comunidade A Interfé, alô Tefé, muito obrigado pela companhia de vocês Cuari, vocês de Cuari que estão acompanhando Estão aqui acompanhando ao vivo pela TV em Tempo O programa da comunidade nesta sexta-feira Muito, mas muito especial Dia de São João Batista, né? São João Batista que nesse momento Ele começa a falar do Salvador que vai nascer em dezembro Por isso essa bonita festa junina pra ele, né? Olha aí, 11 horas e 43 minutos Marcinha, é com você, tem teatro aí, né? Tem festa, tem peça no Teatro Amazonas E você tem convidado, né Marcinha? Tem mesmo! Tu sabe, né Valter, que eu troco tudo, né? Aí eu tava aqui com o entrevistado e o entrevistado Olha, é o Burguês Fidalgo E o que foi que eu disse? O Fidalgo Burguês Aí o nome dele é Demian Pinto Aí eu falei, e teu nome é Pinto, Demian? Não, é Demian Pinto! Tudo bom, Demian? Tudo bom, prazer estar aqui Convidar toda Manaus pra assistir a gente hoje lá no Teatro Amazonas Sexta, sábado e domingo É um prazerzão aqui Tanto Manaus quanto o teatro é um show Então esperamos todos vocês hoje, hein? Sabe o que eu acho legal? É que o Demian, ele pegou o chapéu mesmo aqui Entrou no clima porque não tem nada a ver isso aqui com o personagem não, minha gente Com a peça É só pra entrar na brincadeira, né Demian? Exatamente, a peça se passa no século XVII Foi escrita em 1670, há muito tempo Mas é super atual E na verdade hoje é dia 24 de junho Então é uma homenagem que a gente presta a São João, né? Santo aí, protege o Brasil inteiro É apresentação única, não? Não, temos três apresentações Hoje às 8 horas Sábado às 8 horas da manhã também E domingo às 7 horas da noite No Teatro Amazonas Sábado às 8 horas da noite, né? Isso E hoje às 8 horas da noite Hoje também, domingo às 7 horas Muito show Quem quiser comprar os ingressos Sim, é na bilheteria do teatro 30 reais inteira 15 reais meia E hoje a gente tá com uma promoção aqui Que a gente vai sortear três ingressos, né? Opa! Isso, um pra hoje Segura! Eu seguro Fala que eu seguro Ótimo E daí vai ter um ingresso cortesia pra hoje Um pra sábado e um pra domingo Daí a gente sorteia o convidado E pode levar o acompanhante Mas estamos no Teatro Amazonas E é uma comédia musical Muito divertida Eu tenho certeza que o povo manauara vai Se apaixonar Se apaixonar Agora, olha só Eu, eu, a gente Todas as vezes que a gente vê uma peça teatral E tudo Sempre tem alguns pontos que chamam muito a nossa atenção Sabe o que me chamou a atenção? O figurino A gente vê que o figurino é bem caprichado Sim É um figurino que deve ser caro Sim Né? Porque a gente vê que a roupa tem muita roupa Muita roupa É, pra justamente retratar bem a época, né? Em que a história é contada E a gente quando vê figurino Eu me lembro muito das discussões do Oscar e tal Quando tem a premiação do Oscar O figurino é muito comentado Sim E eu tô vendo que o figurino é belíssimo, né? Sim, é belíssimo É do Cássio Um figurinista muito importante lá em São Paulo também Um parceiro nosso E, na verdade, essa peça, ela tem esse rebuscar, né? Porque, na verdade, é um burguês, é um comerciante Que está tentando virar nobre Então ele tem dinheiro, mas não tem prestígio Então ele procura prestígio Então ele procura os políticos, as pessoas importantes Pra ter um pouco de poder dentro da corte E as pessoas importantes ali naquela época da França Que tá em transição Também querem ficar perto dos grandes comerciantes Enfim, porque eles, sim, têm prestígio, posição Mas estavam começando a ficar sem dinheiro Então, de certa forma, essa trama da peça Se passa justamente nesse ponto A decadência ali da nobreza E o começo da ascensão da burguesia Que, de certa forma, representa também muito Um pouco esse momento que o Brasil tá vivendo também Nem sabe de transição, de um monte de coisa acontecendo Então, assim, é um modo engraçado E um modo crítico de pensar a realidade E de rir Não é uma peça datada, assim, do século XVII, sabe? Tem muito a ver hoje com a nossa realidade As pessoas vão, adoram E a gente tenta atualizar Trazer coisas da atualidade pra peça E é engraçado As pessoas se divertem muito Eu acho bem interessante Eu acho muito legal isso Eu acho que é importante a gente saber um pouquinho dessas mudanças sociais E isso é importante Porque nós estamos vivendo uma mudança social hoje E nada mais retrata do que isso, né? Essa mudança social Essa ascensão e a decadência Exatamente E justamente porque os ricos Muitos ricos querem isso, né? Os ricos querem o prestígio Que um nome tem Uma tradição traz E que os ricos não têm Mas tem o dinheiro pra arrumar a vida, gente Calma, né? E daí quem tem poder, não tem muito dinheiro Vai junto aos ricos Daí eles fazem a parceria É, que parceria, né? Que parceria estranha Mas desde aquela época, entendeu? Então não é uma coisa nova Então por isso que o teatro, a arte é interessante Pra nos fazer pensar isso Assim, de anos e anos atrás E desde a Grécia, imagina Até hoje a gente discute Os mesmos problemas Estamos em cima das mesmas situações Então conseguir fazer comédia com isso Conseguir fazer com que o povo ria E entenda o que tá acontecendo Tem uma visão crítica É uma delícia E tem muita música a peça, né? Muito legal Lá eu faço como músico também, pianista Então é divertidíssimo É uma comédia musical também Então estamos, assim, muito grátis Muito legal De estarmos aqui Muito legal Você que tá querendo outras informações Liga pro número Você pode ligar pro número Sabendo que hoje tem Uma apresentação às oito da noite Amanhã às oito da noite E no domingo às sete da noite Agora olha só, Damon Tu tá aqui com a gente desde o início do programa Sim Já viu tudo o que aconteceu aqui Sim Já viu a gente falando do boi bombar, né? Sim Caprichoso Engarantido Tu faz por caprichoso, né? Eu não Olha, eu sou neutro nesse sentido Deixa eu arrumar Obrigado Eu sou neutro, mas eu gostaria muito de ir ao Festival de Parentins Infelizmente não vou conseguir ir agora Por causa dos conflitos de trabalho Mas quero botar Ano que vem se organiza Pra ontem Quero muito E tem gente que tá conseguindo ir Quem tá conseguindo ir Você que tá aí do outro lado Vai acompanhar agora Como é que estão as saídas aqui do nosso porto, né? Com o Danilo Alves Que tá acompanhando Toda essa movimentação do pessoal Que tá indo pra Parentins Se organizou E vai Aí eu já ouvi falar Que o Danilo tava lá fazendo material E queria ir também Vai não, meu filho Vai ficar trabalhando Não tem jeito não Vamos olhar aqui? Vamos Vai lá, Danilo Atenção, atenção Você que assiste o programa da comunidade Está querendo pra Parentins Esse aqui é o barco dos desesperados Última chance pra você viajar E curtir essa festa maravilhosa Que é o doido de Parentins Garantido e caprichando Festa da superação E vem a minha Siana A gente tá aqui no porto Da Manaus Moderna O ensaio de barcos Desse dia No último dia pra vocês Pelo menos aí o restinho que vai acontecer O último dia começa antes Muito obrigado, viu? Vamos ver A galera tá chamando aí Tem que chamar o pessoal Então a gente aqui, ó A gente começa a falar um pouquinho Sobre as vendas das passagens Antes, desde o começo da semana Teve um aumento aí de 30% Nessa passagem pra Parentins Muitas pessoas já compraram E a gente vai ver aqui hoje No programa da comunidade Como é que tá essa confusão Essa expectativa Pro primeiro dia de festival Pra quem vai hoje No barco dos desesperados Ó, festa boa Aqui é a Parentins Pelo amor de Deus Olha só A gente tá aqui no porto Da Manaus Moderna E esse aqui é o barco Golfinho do Mar Que eu vou entrar agora Com licença Com licença Muito bom dia Muito bom dia O programa agora A gente tá invadindo aqui O golfinho do Mar Que é uma das embarcações principais Que vai aqui pra Parentins A gente tá vendo aqui Já tem um monte de gente Mas é claro, ó Lembrando Que esse barco Não vai só a gente Pra Parentins A gente pra outros locais Do interior do estado Aqui do Amazonas E também até do Pará E a gente tá vendo aqui, ó Muitas pessoas Comprando as passagens Muitas pessoas aqui Já curtindo a família A vista do rio Que é muito bonito Aqui vocês sabem Que o Rio Negro É um rio belíssimo As redes jatadas Uma cultura que o amazonense tem A pessoa do interior, né O Ribeirinho Também tem muita Essa cultura de ficar na rede Claro, todos os armadores Já aqui feitos E a gente tem, claro E faz parte Desse grupo dos desesperados A gente conheceu Uma menina muito legal Que ela tá aqui Do meu lado agora Essa aqui é a Cássia Oi, Cássia Tudo bem? A Cássia Ela vai Decidiu de última hora Pra Parentins Não foi, Cássia? Sim, exatamente Conta como é que foi Pra C.I. Decidir De última hora Bom, foi uma correria Em tanto, né Tava fazendo Estou fazendo Estudando Um curso E aquele desespero todo Vai, não vai, não vai Não vai, não vai E no fundo Tem que ir Caprichoso Tem que ir Tá lá É, a gente sabe Que tem muita gente Com vontade mesmo De ir até a Parentins Conhecer Ou brincar Na festa do Boi Bumbá Mas olha só No mesmo período Do ano passado De acordo com o dono Dessa embarcação aqui Essa parte do barco Era pra estar cheia de redes No caso Tá vendo esses cabides aqui No caso cabide não Os armadores de rede Que a gente fez Acabou de ser Corrigido por um Por um dos viajantes aqui Estão vazios O que significa Que sobram vagas E houve uma redução Das vendas Do período desse ano Em relação ao ano passado Mas o que a gente espera É que todos Que partem aqui agora Pra Ilha do Cunabarano Ou até mesmo Pra outros locais Do interior do Amazonas Ou interior de outros estados Possam se divertir Possam curtir esse final de semana Porque é o que a gente Do programa agora Deseja pra você Que tá assistindo a gente Ótimo final de semana E quem vai curtir O Boi de Parentins Eu fico com inveja Porque eu também queria ir Nessa festa tão bonita Então é isso Danilo Alves Para o programa agora Obrigada Danilo Alves Ele queria ir Tu não querias Danilo Alves Só tu né A gente veio fazer Uma redação nossa lá Imagina o agora Vem pra cá Walter Imagina o agora Vem pra cá Walter Imagina Tu pode vir pra cá Imagina o agora Sendo transmitido lá Junto com o Tadeu de Souza Pois é né Ó Você queria estar lá né Márcia Queria Mas se o seu marido fosse comigo Eu gosto muito de Parentins viu Também queria assim Com a família passear Principalmente levar meus filhos Pra acompanhar de perto Essa buvuca toda boa Essa buvuca boa De Parentins Que as pessoas vivem Esse momento muito muito especial E sabe o que ia ser bom? Porque a gente ia ficar Todo mundo lá na casa do Tadeu Né Ivan? E o Ivan também E a eu com o Robson A gente ia comer Bodó assado A barriga ia ficar Cheia de cinza Assim ó Ia ficar igualzinho Assim uma ósga né Cheia de barriga Uma ósga Ia ser o bicho Né? Ia ser muito show Todo mundo Lá com o Tadeu de Souza Muito legal Você que tem do outro lado São 11 horas e 53 minutos Por falar nisso A gente vai falar com o Tadeu de Souza Agora Porque ele ia receber a gente bem Não ia receber a gente ruim não Cadê o Tadeu de Souza? Para ir para o Tadeu de Souza Olha aí o Guerreiro já aparecendo Olha o Gêni está Olha o Gêni está Olha o Tadeu agora Dá lá o de Souza alegorias Tadeu meu filho Traga para a gente as novidades Como é que está tudo por aí Conta pra mim Salão a todos que estão acompanhando agora Sejam bem vindos Visitantes que estão chegando Da Ilha Tupi na Marana Para mais um Festival Folclórico Vou mostrar aqui Olha está chegando uma alegoria Agora aqui na área de concentração do Caprichoso Estou aqui na área do Caprichoso Na área azul e branca Estou aqui no território sagrado Chegando mais uma alegoria E é do ritual de lendas São alegorias gigantescas E vou falar em alegoria Uma das alegorias da noite de hoje O Juma sofreu um acidente Minha querida Márcia e Walter Houve um problema aqui Eu estou aqui com o Zandoray de Bastos Que é diretor de concentração E é também o conselheiro de arte do Boi Bumbá Caprichoso Ele vai dar informações sobre esse acidente Que aconteceu nesta manhã aqui Bom dia Tadeu, bom dia Márcia, bom dia Walter Realmente pela manhã houve uma chuva E tivemos um problema Com uma das alegorias do Caprichoso Além da Amazônica do Juma A lança central ela trincou E tivemos que fazer alguns reparos Mas por uma questão de segurança O conselho de arte se reuniu A diretoria já está sabendo A gente vai fazer uma mudança Vamos trazer uma outra lenda Que será de uma outra noite Para concorrer na noite de hoje E vamos trabalhar Para que essa lenda volte amanhã Era uma estrutura alegórica Com 25 metros de altura Que erguei no Bombódromo E devido ao peso da chuva A estrutura cedeu Mas nada, graças a Deus De acidente acontecer Não tinha ninguém no local Então os trabalhadores Nossos colaboradores Estão trabalhando em cima Para que a gente possa trazer Essa alegoria amanhã Para concorrer no Bombódromo Ok, obrigado Zandorani Vamos aqui mostrar mais um pouquinho Chegando mais uma alegoria Olha, eu encontrei por aqui O ex-levantador De toadas do Caprichoso Ardindo Júnior O festival vai ser aquilo Que todos nós esperávamos? Com certeza O festival vai ser muito bonito Estava vendo as alegorias aqui Sentindo um pouco dessa energia Está bonito demais Os artistas estão de parabéns Parabéns aos artistas A genialidade dos artistas palentinenses Que fizeram o espetáculo Aqui fora eu estou me sentindo Parece que não teve crise Está muito lindo Tanto um como o outro Eu tenho certeza que a disputa Vai ser muito acirrada Parabéns ao festival Obrigado Ardindo Agora Bárcio Eu vou para o lado do Garantido Vamos para cá Vamos caminhando Aqui para o lado das alegorias Da área de concentração Do Boi Bubá Garantido E olha que o encontro aqui Entre as alegorias Esta jornalista talentosa Que é a nossa colega de trabalho Devidamente uniformizada De vermelho e branco É claro que de vermelho e branco Todos, segundo o Garantido São mais felizes Olha aqui a nossa querida Priscila Tudo bom Priscila? Tudo bom E aí Tadeu? Como é que está a expectativa para hoje? Eu que vou lhe entrevistar Eu que vou lhe entrevistar Assim disse o diretor Ivão Você vai me dizer O que você viu até agora? Como é que você está vendo Essa movimentação da cidade? Pois é gente Eu estou aqui em Parintins Com o Tadeu de Souza Mas só para lembrar vocês Eu estava lá do lado do Garantido Como ele falou Hoje é a primeira noite do festival E logo em seguida O Caprichoso se apresenta O tema esse ano do Garantido É celebração E hoje ele vai falar sobre ancestralidade Ele vai trazer para a arena Através de músicas Toda igualdade de todos os povos Mesmo as suas diferenças E olha Só para vocês terem uma noção Como é que está a expectativa De todo mundo aqui em Parintins As filas dos torcedores Dos dois bois Tanto do Garantido Quanto do Caprichoso São lotadas Elas estão fazendo curvas Nas esquinas aqui da cidade Então está todo mundo preparado Inclusive os bois Para se enfrentar Agora faço uma pergunta Para você Márcia e Valter E para todo mundo aí da redação Qual é o boi Que vai se dar melhor hoje? Eba, aí é difícil Vamos esperar a noite Vamos ver Travou Travou na hora Só porque Tadeu de Sousa Não quis dizer Qual era o boi Que ia se dar bem hoje Será que é um complô aí Alguma coisa do tipo? Ele é o que? Alguém sabe dizer Tadeu é caprichoso? Tadeu é azul, rapaz Olha essa redação Imparcialidade jornalística Nessa redação Não existe Nesse momento não tem Aqui não tem Eu acho que até a chefa Já está de vermelho hoje A chefa hoje vai apresentar O jornal de vermelho Ela vai ficar Ok, voltou Vamos lá Tadeu Voltamos aí para a palitinha Com o Tadeu de Sousa Já está superado Volto com você aí no estúdio Vai, voltou Vai, voltou Vamos lá para o rápido intervalo Com as imagens ao vivo Direto de Parintins Até daqui a pouco Vamos lá Tadeu de Sousa É a ternura que o anjo vai mais linda do lugar Mexe o corpo na dança Entra na dança Dança girando Balancinha, cia, cia É a ternura que o anjo vai mais linda do lugar É a ternura que o anjo vai mais linda do lugar